Hoje é comemorado o Dia do Consumidor e o Procon Amazonas, desde a segunda-feira, realiza várias ações. Para falar sobre elas e esclarecer dúvidas frequentes quanto às reclamações, eu recebo no Estúdio Glass do AmazonSat a Roseli Fernandes. Ela que é diretora-presidente do Procon Amazonas. Seja bem-vinda novamente ao AmazonSat. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Muito boa noite. E obrigado aí de poder levar nesse Dia Internacional do Consumidor as nossas ações. Agora, o interessante hoje no Dia do Consumidor, ele também leva a uma reflexão, que é a questão como o cidadão está sendo tratado nos estabelecimentos comerciais, nos prestadores de serviços. Afinal, as reclamações são frequentes. É verdade. Vai da má prestação de serviço, de uma cobrança indevida, até a questão mesmo da própria apresentação da empresa perante o consumidor, do atendimento em si como um todo. Enfim, eu digo sempre que ainda hoje, eu falei muito isso, mas eu vou continuar falando, que hoje nós temos um divisor de águas. Como era a defesa do consumidor em 1990, em 1991, 2000 e como é hoje, não é? Então, de 1980 para 2000, muita coisa mudou. De 1990, o código entrou em vigor em 1991 e trouxe vários avanços, não é? Isso é inquestionável. Haja vista o amadurecimento, sim, das empresas, haja vista os serviços de atendimento aos clientes, a questão do prazo de validade nos alimentos, enfim, a consolidação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com mais de 800 PROCONs a nível municipal e estadual, e a criação de uma Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Então, nós tivemos muitos avanços, é para se comemorar, muito, devemos comemorar, sim, mas a luta é constante e diária, não é? Então, muita coisa, ainda falta fazer. Muitos problemas ainda precisam ser dissolvidos, não é? Serem resolvidos a nível de relação de consumo, para que o equilíbrio mesmo se estabeleça. Agora, Roseli, quais são as principais reclamações no PROCON Amazonas? E há uma média por mês de quantas reclamações? Sim, ah, sim. Inclusive, hoje, nós divulgamos o nosso balanço geral das atividades do PROCON do Estado do Amazonas, no ano de 2015, e nós tivemos aí 77.825 atendimentos, não é? Que variam dos assuntos os mais diversos possíveis, mas sempre versando na questão de telefonia, de energia e de bancos. Então, nós temos aí o ranking do PROCON, e já posso também divulgar que desses 77.825 pessoas atendidas, nós tivemos aí um percentual de 94,70 de resoluções positivas para o consumidor dentro do Estado do Amazonas. E resolução é a palavra que o consumidor quer escutar quando procura um PROCON. É a palavra-chave. É a palavra-chave. Agora, eu lhe questiono. Essa questão das empresas estarem tendo um diálogo melhor com o cliente, diminui também a procura pelo PROCON. Em alguns casos, se a empresa tiver um bom relacionamento, se trabalha muito bem essa ideia. Exatamente. Nós temos N tipos de fornecedores. Nós temos o fornecedor que quer ter esse coloque, ou que quer ter essa fala com o consumidor, e não somente com o consumidor, mas com os órgãos de defesa do consumidor, mas também temos aqueles fornecedores que não querem papo. Então, não é por aí. Hoje em dia, nós temos direitos, o Código de Defesa do Consumidor veio, é um avanço e tem que ser respeitado. Então, eu digo sempre que não basta encantar, você tem que solucionar. Então, cabe ao fornecedor verificar a questão da pré-venda, mas a questão do pós-venda também. Isso é importante e primordial. E hoje, os fornecedores que não se adequarem ao Código de Defesa do Consumidor, eles vão estar, sim, se burlarem, se lesarem o consumidor, vão estar dentro de um cadastro de fornecedores que é divulgado anualmente pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Agora, Roseli, a tecnologia está andando lado a lado com o consumidor e com o PROCON. Hoje foi lançado um aplicativo. Verdade. Como ele funciona? Qual a expectativa dele? Bom, esse aplicativo foi muito debatido. Esse aplicativo surgiu de várias reuniões do Grupo Força-Tarefa, constituído pelos dois ministérios públicos, constituído pelas duas defensorias públicas, pelas comissões, pelos PROCONs. Enfim, depois de muita discussão, não, vamos ter um aplicativo. E o PROCON do Estado do Amazonas saiu na frente, é pioneiro. Na questão do aplicativo PROCON Amazonas de pesquisas de preço. E vamos começar pela pesquisa de preço de combustível. Então, o nosso consumidor vai ter o acesso, na palma da sua mão, baixando esse aplicativo, ele vai ter acesso ao preço menor com o geolocalizador de onde ele estiver para verificar também o posto mais próximo, bem como o preço maior. E, dessa forma, boicota-se aquele que está vendendo o preço maior, acirra a concorrência, o preço cai e é isso que o consumidor quer, aquele produto, aquele serviço de qualidade com preço justo. Agora, pode baixar agora? Já, já está lançado, ele já está no ar desde ontem à noite. Hoje pela manhã foi o lançamento e já está por aí. Só o iOS que vai demorar um pouquinho. É, exatamente. Vamos começar com Android, não é? iOS tendo em vista Apple Store, mas que precisa, né, aí de 20 dias. Mas já está aí para Android e eu já tive agora, no final da tarde, algumas informações, as pessoas já, tipo, estou fazendo economia. Isso é muito bom, né? Você perceber que as pessoas gostaram, estão gostando do aplicativo e que faz valer aí o orçamento doméstico. É verdade, é uma forma também da gente já pensar em economia futuramente também. Como é que a gente pode se programar para ir em um posto de gasolina onde o preço é mais favorável. Exatamente, exatamente. E é bom que acirra a concorrência. Nós estamos em uma economia livre de mercado e que a concorrência precisa ser acirrada. O consumidor é a mola mestra da economia. Então, ele é fator preponderante. Então, é o consumidor que vai ditar, não é? Então, eu vou naquele posto mais barato. E isso é apenas a primeira versão. Nós vamos ter a segunda, a terceira, com relação à cesta básica e com relação a tarifas bancárias. Olha, essa questão da cesta básica vai chamar a atenção. Até porque o consumidor está reclamando bastante quando vai ao supermercado, porque os preços estão lá em cima. É verdade. Ainda hoje pela manhã, eu estava vendo que o vilão aí do último mês, da cesta básica, foi justamente a banana. Então, quer dizer, vai ser uma mão na roda. Você pode... A zona de casa agradece. Exatamente. Por causa do orçamento doméstico. Então, nós precisamos ter esse orçamento doméstico. Então, o aplicativo vem justamente para que ele traga essa comodidade, não é? E também de uma forma desburocratizada. Então, é isso que a gente quer. É a desburocratização e que venha de uma forma mais cômoda para o nosso consumidor. Agora, falei no início da nossa entrevista sobre a questão das ações do PROCON em função do dia do consumidor. Amanhã, continuam as atividades. Quais são elas? Continuam. Para que o nosso público possa participar também. Pois é, continua. Amanhã e depois, quarta e quinta, 16 e 17, nós estaremos fazendo aí o grande mutirão, evitando aí a questão do superendividamento. E vamos realizar aí 74 audiências amanhã, justamente na questão de serviços essenciais. Água, luz e bancos, não é? Telefonia. Ou seja, então nós estaremos aí resolvendo conflitos na questão dos serviços essenciais de uma forma bem dinâmica e desburocratizada. Agora, onde vai ser realizado esse mutirão? Vai ser realizado no PROCON, aqui na sede do PROCON, aqui na André Araújo, 1500 em frente ao IMPA. 1500 em frente ao IMPA. Das 8h às 14h. Então, telespectador, consumidor, precisa resolver algum problema junto ao PROCON. Procura que amanhã tem mutirão e tem um aplicativo também que pode facilitar para você. Exatamente. E esse aplicativo é interessante também, Dani, porque além de informar o local, o posto mais barato, o consumidor também vai poder ver dicas com relação à parte consumirista, entendeu? Sobre os seus direitos enquanto consumidor. Então, algumas dicas indispensáveis aí vão estar também no aplicativo. Olha, eu estive conversando com a Roseli Fernandes, ela que é diretora-presidente do PROCON Amazonas. Muito obrigada. Eu sei que hoje o dia foi cheio e muitas atividades. E amanhã tem mais. Verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Sempre é bom para as organizações do PROCON. E estamos aí. A cidadania é isso, é exercê-la em toda a sua plenitude. Então, vamos continuar o trabalho. Obrigada. Obrigada.